Olá amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e eu venho antes do vídeo recomendar que vocês se inscrevam no canal Portal da Ascensão da nossa amada irmã Alessandra da família Plutaco. Eu vou deixar o link para vocês se inscreverem no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então não deixe de lá, clicar, se inscrever e usufruir, desfrutar desses vídeos maravilhosos que ela está proporcionando a todos nós com mensagens preciosas para a nossa ascensão, para o nosso crescimento evolutivo, para chegarmos à nova terra. Não deixem de ir lá conferir. Muitas bênçãos, curtam o vídeo a seguir. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Humanos que estão prontos, para um contato extraterrestre completo. Mensagem do Conselho Arcturiano da nona dimensão. Saudações. Nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Estamos muito entusiasmados, em ver todos vocês se preocupando tanto com os outros, e com o destino dos outros, em seu mundo. O que sempre fará, com que você se expanda, e se torne mais do seu superior, é a compaixão. Quando seus corações estão com aqueles que estão sofrendo, você se torna mais de seu eu completo. Compaixão, é o pleno reconhecimento da verdade, de que nada, e nada disso está acontecendo, fora de você. Você, é aquela pessoa que está sendo maltratada. Não é apenas o que você sente por essa pessoa. Você reconhece, que se está acontecendo com eles, está acontecendo com você, e esse reconhecimento, nunca foi tão alto em seu mundo, do que agora. As pessoas, são apaixonadas pelas causas que apoiam, porque são apaixonadas por outros humanos serem bem tratados, tendo as mesmas oportunidades que tiveram em suas vidas. Todos vocês, não precisam concordar sobre quais grupos são mais oprimidos. O que é realmente importante, é que você se importe. Todos vocês, não precisam concordar sobre como proceder, para mudar as injustiças em seu mundo. O fato de você ser apaixonado pela justiça, convoca mais energia vital, através de você. Agora, o que você tem que fazer, para que toda essa compaixão e paixão, equivalam a algo energeticamente, é que você deve deixar de se preocupar, com o que outra pessoa pensa. O que os outros acreditam ser verdade, não é tão importante, quanto sua postura apaixonada de que todos precisam ser livres, iguais, honrados, respeitados, e ter as mesmas oportunidades, que todos os outros. Essa verdade, é algo em que a vasta maioria das pessoas concorda, e é algo que vocês podem discutir e trabalhar juntos. Uma vez que você comece a ver, que a humanidade é um coletivo, que você não está separado, e você não está separado por raça, religião e nacionalidade, então você pode começar a fazer o progresso real, as mudanças, que todos desejam experimentar em seu mundo. Se você conseguir parar de se preocupar, com quem são os heróis, e quem são os vilões, e concordar, que gostaria de ver uma mudança real em seu mundo, será quando você começará a ver. E você verá isso acontecendo, cada vez mais rápido, porque você é mais poderoso como um coletivo unido, do que como um ser dividido. É por isso que é tão importante, voltar sua atenção para você, e para o que você pode fazer. É hora de colocar sua atenção, em como você pode se unir a outras pessoas, para criar a realidade que é melhor para todos. E quando o faz, você tem mais suporte, não físico, mas suporte extraterrestre e, certamente, mais suporte do seu aspecto, que é o seu eu superior. Você nunca será o seu verdadeiro eu, enquanto estiver pressionando contra alguma pessoa, algum partido político, alguma ideologia, ou alguma história que alguém inventou e espalhou, por toda a internet. Você tem que se concentrar em você, porque tem controle sobre você. Você pode se concentrar no propósito. Você pode liberar a resistência de propósito, você pode sentir e ativar vibrações de propósito, e agora. A humanidade precisa de mais pessoas que entendam isso, e estejam dispostas a fazer algo, sobre o poder que está dentro de cada um de vocês, poder que é ainda mais poderoso, quando vocês estão se unindo, como um coletivo unificado. Essa é a versão da humanidade, que os seres físicos extraterrestres, querem encontrar, cara a cara, e convidar, para se juntar a eles, na comunidade galáctica. Estamos muito felizes, com a maneira como todos estão progredindo na Terra, especialmente, com as energias que estão sobre vocês agora, e os desafios pelos quais passaram. Nós vemos todos vocês progredindo, no plano vibratório, respiratório, e embora leve algum tempo, para este progresso vibracional se manifestar no rino físico, por favor, confie em nós, quando dizemos que vocês estão avançando, em uma linha do tempo que está a serviço de todos. Você chega onde precisa ir, por causa da intensidade dos tempos em que vive. Você passou por algum tipo de desintoxicação rápida de energia e, quando está em desintoxicação, tende a ter muitos sintomas. Você tende a se sentir pior do que o normal, por um tempo. Isso é o que está acontecendo com você, energeticamente agora, como um coletivo. É difícil suportar o que você está experimentando, mas isso o torna mais forte, mais saudável, e mais capaz de lidar com energias de alta frequência. Você tem que abrir espaço para as energias de alta frequência e, para isso, deve expulsar as energias de baixa frequência. Isso é o que você fez, é por isso que seus sintomas de ascensão, estão se manifestando agora, e é por isso que viemos para lembrá-los, de relaxar, descansar, relaxar e se hidratar. Você deve saber, que está acendendo e, porque está acendendo, tudo está empurrando nessa direção, não importa como se sinta, ou como se pareça. Mas é claro, também enfatizamos com frequência, a importância de respeitar seus sentimentos. Portanto, se algo não parece certo para você, se não ressoa, então você tem que se afastar disso. Você não precisa fazer toda a limpeza, e liberação de uma vez. Você pode demorar porque, em alguns casos, está eliminando o trauma, de centenas de vidas. Nem todo mundo tem a mesma quantidade de lixo para descartar, e essa é uma escolha. Nenhum de vocês, está sendo punido neste momento, tudo é por escolha. E quando você enfrenta esses desafios, de frente, você faz a escolha de fazer isso também. E quando vemos você enfrentando os desafios da vida, de frente, nos sentimos ainda melhor sobre o seu progresso, pois sabemos que todos vocês, que fazem parte do coletivo desperto, estão fazendo mais do que a sua parte agora, e tudo, nesta jornada de ascensão, que todos vocês estão fazendo juntos. Confie em seus sentimentos, confie, um no outro. E acredite que tudo o que está acontecendo, é para o maior bem de todos os humanos, e não apenas para aqueles que acreditam em algo. Vocês estão todos juntos nesta aventura, porque são todos muito, muito velhos amigos. E estaremos sempre com você, a cada passo do caminho, procurando todas as oportunidades possíveis, para lhe dar algo, para confortá-lo, e para tornar suas viagens mais alegres, e muito mais fáceis. Nós somos o Conselho Arcturiano e temos gostado de nos conectar com vocês. Por Daniel Scranton. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos e até a próxima. Muitas bênçãos e até a próxima.